Fala aí galera, bem-vindos e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, eu sou o John, moro aqui nos Estados Unidos, não, não estou nos Estados Unidos, estou aqui no Brasil, atualmente no Rio de Janeiro, e rapaziada, eu estou indo pra São Paulo hoje pra fazer a primeira assinatura de livro, dia 17 do 3 e dia 18 do 3, Mano, estou bem, bem, bem feliz, vai ter uma em São Paulo e outra em Campinas, então tipo, se você ainda não viu o evento no Facebook, vai ser os primeiros dois na descrição, todos são bem-vindos, se você está vendo esse vídeo aqui, eu devo estar lá, mas, tipo, está de boa, e hoje tem o que? Live na Toda Team, é, live na Toda Team, soube que vai ter um post seu também na Toda Team, entrevista, vamos lá, vamos que vamos, vamos embora, e chegou um parceiro aqui, ó, Tranquila, você vai ficar de graça, chegou agora, está de graça, é o Pinto do Paulo, fala do Pinto, Pinto do Paulo, fala do Pinto, Pinto du Paulo, combination嗎? A gente está indo para onde? São Paulo, acabei de falar. São Paulo, o que você está enfiando o negócio aí? Não pode levar comida não. Bomba aí, bomba vai. Fala a bomba, o Lenopor, você vê. Já foi. Não, não, quero não. Não pode levar não, vai ficar. Então partiu Paulo? Partiu. Você vai? Você partiu. Quero ficar na graça. E aí Paulo Pinto, estão perguntando aqui quando é que você vai para os Estados Unidos de novo, mano. É a maior pergunta do canal, sabia? Eu sei. Não depende de mim. Se dependesse de mim, eu faço. Mas eu não sei porque eu estou indo por aqui. Entendi. Porque você está indo para outro caminho e eu estou indo para outro caminho. Como assim? Você está indo para São Paulo. E eu vou ficar no Rio de Janeiro. E eu errei o caminho. Você está falando de assunto, Paulo Pinto. Pra fazer isso. Que eu estou fazendo o meu futuro. Eu estou fazendo o meu caminho. Meu caminho. Meu caminho. E eu estou indo para o meu caminho. Eu estou em boa. Eu vou sentar. Eu vou ver se alguém vai sentar ao meu lado. Se não, você não está. Eu vou filmar tudo das você colocando aqui. Então vamos que vão para a jornada para São Paulo. Amanhã, como eu falei para vocês, vou até a semana. Vou ter o meu livro em São Paulo. e depois outro campeonato, então prepara que vai lotar. Então rapaziada, já cheguei aqui em São Paulo estou agora no Uber, a caminho do hotel, vou ver como é que é. Já já chego lá e mostro tudo pra vocês, vou mostrar meu quarto, etc. Tenho que fazer meu setupzinho com meu laptop, que está bem aqui nessa mochila gigantesca que a Razer deu pra nós. Enfim, estou animado pelos próximos dois dias, vai ser uma coisa tipo, incrível. Mano, não sei o que esperar. Então, vamos que vamos pro hotel. Então rapaziada, cheguei aqui não é o hotel, mas eu estou aqui na casa de dois japoneses eu acho que vocês conhecem eles. Tio, o John acho que é bonito, ele acha que é bonito. Claro que eu sou bonito, mano. Você acha que você é bonito? Não, agora eu vou ser um japonês bonito. Eu sei que eu sou feio, mas eu tenho condição, eu tenho que ficar cheiroso, de tomar banho. Não, você é feio. Ai meu Deus, você vai também pro SuckerCamp esse ano? Como assim eu vou? Eu sou o dono do SuckerCamp. Ah, não sabia, não sabia. Olha o outro japonês que coloquei. Ei mano, tranquilo? Não. Não? Você tá gordo. Que gordo que eu, só estou forte. Mó forte, filho. Mó forte. Você não mostra o ângulo de verdade pra câmera. Claro que mostra. Vou mostrar a realidade aqui, ó. Isso aqui, ó. Então rapaziada, vim aqui com o Vitor Loh. Saí agora da Todatin, fiz uma live ali rapidinho com eles. Foi uma live bem maneira, bem, tipo, informativa pra vocês. Quem não viu, pode entrar depois no canal da Todatin aí no YouTube, que vai estar lá o vídeo. Mano, cheio de coisa maneira. E agora, parceiro? Manda pra nós, pra onde a gente vai. Agora vamos gravar um vídeo. Aonde? Fala aí, tranquilo. Esse é um fã bem raiz, né? Gosto dessa de você. Salve, John. Falou. E aí, vamos pra onde? Vamos lá em casa gravar um vídeo. Quero ver as habilidades de futebol do John Bragg. Oh, Lord. Cheguei aqui na casa do 7, rapaziada. Tranquilo. De boa. Olha isso. E esse cachorro aqui, mano? Oh, Lord. Que cabelo é esse, Abba? Eu tentei fazer uma coisa e não deu muito certo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Cheio. Mas pelo menos, tu não tem uma foto com o Belo, beleza? Caraca, olha o cabelo do cara, mano. Meu amigo. Que que cê fez depois que cê fez de Orlando, mano? Mano, eu fiz muita coisa, mano. Parei um minuto, tive tempo agora e tive uma ideia brilhante e pintava o cabelo de roxo. Tá lindo, tá lindo. Pô, tá durão, vai sendo um... Ah, duro. Estragou. Estragou fogo, velho. Estragou fogo, velho. Caralho, tá aqui. Nem meu cabelo, cara. É, mas tem que zerar de novo. Vai ter que ficar zerado de novo, pô. Já aceita. Nossa, pelo talento de estragar, o cabelo dele é bonito, cara. Mas ele estraga, cara. Deu mole, mano. Deu mole. Cheve falou que tava aqui de Buenas. Que seta PC aí que cê queria mostrar? Mostra aí, mostra aí. Deixa eu ligar. Tem que fechar pra apagar a luz. Apaga, apaga. Tem que apagar. Vambora, cadê? Cara, aqui é a luz que eu comprei pra você aqui da Phoenix. Tá aqui, tá. Cadê? Tá onde? A melhor coisa. É melhor. Chega aqui, bebê. Você quer o que? Olha ele junto. Que isso, mané. Ó, bichão. Ficou maneiro. Rosinha? É. O mouse é bom. É, viado. Eu tenho mesmo, pô, mas outra porra. É? Eu coloquei tudo em cima, tá ligado? Aí ontem o E3 resolveu colocar, tipo, de lado aqui. Ficou muito pesada a bancada, men. Tô ligado. Mas agora sim, aí tá zica. Ah, ficou maneiro o PC aqui do lado. Ficou bem melhor. O outro tá aqui embaixo. Ah, nice. Tava tudo em cima, velho. Você não fica perdido, não? Bom, no começo fica, porque é um mouse na dor, tá ligado? É isso. Zica, zica. Vamos treinar? Bora. Bora? Tô precisando só de um short. Só o bora. Toda roupa aí, toda roupa comigo aí. Escolhe. Então, rapaziada, eu tô aqui em Campinas, mano. A gente tá aqui por fora. Não sei aonde é, mano, mas... Caraca. Tem uma galera monstra já aqui. Isso aí é FIBA? É. Que isso, mano. Tem mó galera. Então, rapaziada, já terminou a sessão de autógrafos. Mano, agora eu não sei o que que eu vou fazer se eu vou pro hotel. Eu não sei. Eu tô perdido. Não sei o que que eu faço, juro pra vocês. Tava em São Paulo, tô na correria danada aqui em Campinas. Muito topa a cidade. Queria agradecer todo mundo de Campinas, todo mundo de São Paulo que compareceu. Que eu pude assinar os livros. Muito obrigado mesmo de coração. Amo vocês. Foi top demais. E vambora pro próxima etapa. Que eu acho que é pegar o táxi, meter o pé e ir pro hotel. Ou eu vou pra algum lugar. Não sei. Não conheço nada aqui em Campinas. E aí, galera. Ficou um pessoal aqui depois. Eles querem dar tchau. Ficaram aqui atrás. Esse aqui tá gravando vlog também. Ficando igual a minha. Salve, salve. Mano, teve uma galera que invadiu ali atrás. Tem outra daqui. Valeu, valeu, valeu. É nóis. Valeu, 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 valeu. Não vai ser atropelado não, hein. Então, galera. Deu um monte de gente lá. Tipo, ficou lotado. Queria agradecer novamente todo mundo. Tipo, foi top, mano. Tinha muita gente. A gente lotou o lugar lá. Espaço que eles fizeram na livraria. Muito obrigado. Mesmo pela atenção de todo mundo. Tomara que eu tenha conversado com vocês de boa. Trocamos uma ideia, mano. Todo mundo eu troquei a ideia. Corpo ideia que todo mundo sempre. Então, é isso. Queria agradecer vocês. Foi top demais. Então, rapaziada. Depois de muito tempo, lá em Campinas, lá em São Paulo. Cara, já passaram tipo dois ou três dias de vídeo eu filmando aí pra vocês pouquinho em pouquinho. Eu voltei pro AP aqui no Rio. E mano, tem uma pessoa que coloquei. Eu queria mostrar pra vocês. Esse cara tá aqui no outro quarto do ladinho. Ô, louco. E aí, parceiro? Não tá filmando não, gente. É foto. E aí, parceiro. Sorri, sorri. Pô, maneiro a foto. Ficou maneiro. Gostou, gostou. Curti, curti, curti. Tira uma mais saliente aí. Que isso? Olha. Que isso? Pra quem não conhece esse parceirão aí. Ele é o Denilson. Na esquerda. Amigo meu. Tem canal. Famoso nós que tá. Peraí, peraí. Mano. Mentira, cara. Tô bem pouco. Ninguém. Ah. Tá aqui de volta. Nossa. Isso aqui você vai fazer. Não, 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 não. Nossa. Tô metido de ovo. Ovo. Nossa. Nova 90 aqui. Pra quem não sabe, Denilson vai participar de um vlog experimento comigo e com o Paulo. Porque vocês viram aí no começo do vídeo. Denilson, parceirão. Conheci ele. Tipo, eu tinha 200 mil inscritos. Ele é 50 mil. Hoje em dia tá com o quê? 800 mil. Tá monstro. 58 mil hoje. Só bunda. Deus. E o Denilson tem uns talentos, tipo, muito top. Vai participar do show. Amanhã no... É. No próximo vídeo ele mostra um pouquinho pra vocês o que ele sabe fazer. Ele imita várias pessoas. Tipo, o cara é monstro. Enfim. Nessa peça eu chamei dois parceiros meus. Tipo, o Denilson é brother. E o Paulo também é brother. Então vai ser uma experiência muito louca. E eu vou parar de falar da peça aqui. Porque vocês ficam falando que eu tô fazendo só propaganda, propaganda, propaganda. Fala que agora meu vídeo é full propaganda. Mas é porque eu, tipo, tô feliz. Tô fazendo uma peça maneira. Tô com meus amigos. A gente vai se divertir fazendo a peça. Não vai ser, tipo, nada forçado. Vai ser na full brotherage. Full brotherage. Chamei dois amigaços meus. Então vai ser uma coisa top demais. E eu queria anunciar pra vocês, né? Que agora eu estou morando em outra casa. Outra casa por três meses, dois, três meses. E essa casa vai ser eu, o Denilson e o Paulo. Que a gente vai estar morando aqui por três meses. Só falta o Paulo decidir trazer as coisas dele pra cá. Porque ele não vem, né? Eu tenho que falar com ele sobre isso pra gente fazer esse projeto. Que eu e o Denilson já começamos faz um tempinho, né? É. O Paulo ainda tá vendo as coisas dele pra ele se mudar pra cá. E eu quero anunciar pra vocês também que agora está começando a Experience House. Isso mesmo que vocês acabaram de ver. É a caixinha aqui. Vocês viram um pouquinho do Paulo, um pouquinho do Denilson. E eu estou muito feliz porque nos próximos dois a três meses a gente vai estar morando junto. Mano, vai ser uma loucura. Vai ser, tipo, tudo full maneiro. E o Paulo só falta colar aqui, né, Denilson? Ele tá lá na casa dele aqui no Rio. Falta ele colocar as coisas dele pra cá pra completar esse trio. Eu acho que vai ser uma das melhores épocas mesmo de vlog. Porque a gente vai ficar full zoeiro aqui nos vlogs. Claramente não perdendo a essência do canal. E também nada, tipo, falando palavrão. Nada dessas coisas. Mostrando festa. Nem nada, sabe? Porque o YouTube próprio não gosta disso. E a gente também tem que lembrar que meu público aqui, eu não sei quem tá assistindo. Pode ter uma criança, pode ter um adulto. Então a gente tem que sempre meter em mente que é um conteúdo livre. Pra todo mundo assistir. Você, se for, tipo, menor de idade, alguma coisa, pode assistir com seus pais. Pode assistir de boa. Então, a gente vai manter aí tudo. Porém, vai ser muito na zoeira. A gente vai se divertir. Vai fazer uma estrolagem. A gente vai fazer muita coisa top. Tô muito feliz por essa nova etapa. Até eu voltar de novo pros Estados Unidos. Mas, mano, Denilson também tá feliz. Vai ser muito top. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. No momento, a gente tá aqui no nosso AP. Cola aí, Denilson. Faz um tour, faz um tour. Você, hoje, é uma moça. Eu vou abrir a porta e você vai ser a menina do tour. Fechou? Tá. Vamos chegar na casa nova. Olá, tudo bem? Bom dia, senhora. Boa noite, suporte. Seja bem-vindo à Experience House. Eu vou estar te apresentando aqui nossos produtos. São meus de cima. Casa bonita. São meus de cima, venda. Bom, chegando aqui na Experience House, temos rações e cachorro. Você que gosta. Come aí pra ver se é bom. Mentira que você vai comer isso. Mentira. Você tá zoando. Não, se você comer isso aí, você, na moral. Nossa, tem cheiro de bacon, não? Você vai botar de volta pro cachorro? Tá maluco? Vai jogar fora. Chegando aqui, temos a cozinha. Hoje a gente tá me laçando pra nada. Temos aqui uma garrafinha de Zipaulo V. A gente é Phoenix. Que? Phoenix. Phoenix. Rodinho. Oh, louco. Fogãozinho. Tranquilinho. Um negócio que ganhou seu nome. Temos uns mini sino. Mini sino. Já deu, já deu, já deu. Já deu, já deu. Eu vi que o Denilson tá com vergonha de falar alto. Tem a sala. Eu tenho problema que eles vão começar a falar alto. Ele fala muito alto. Ele fala muito alto. Ele tem um problema que ele, tipo, consegue só falar muito alto. Meus pais tão dormindo aqui. Então, eu vou dormir agora, guys. Queria falar muito obrigado por acompanhar o vídeo até agora. Vai vir muito conteúdo top. Amanhã começa tudo. Fechou? Vai ser a jornada da John Vox Experience House. Mas a gente vai chamar de Experience House, que fica mais bonito. Fechou? Amo vocês de coração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.